Olha, completar 40 anos de música cantada é para qualquer artista uma glória, né? Saber se conduzir como intérprete, escolher a dedo seu repertório, as músicas que mais lhe ditam o coração de brasileiro, é um dever. Construir nesse tempo, 40 anos, a sua roda de amigos e companheiros de jornada faz parte do seu caráter. Só faz amigos de verdade, quem sabe ser amigo. Entre seus grandes amigos, nesses 40 anos de vida artística, estão aqueles que melhor representam a nossa história cantada em verso. Querem ver? Vim, cheia de saudade, cheia de coisas lindas pra dizer. Vim, porque sentia que nada existia fora de você. Nem a poesia e amor, na tua ausência, quis me receber. Vim, banhada em prantos, eu te amo tanto. Vem, vem, vem aos braços meus, sem mais adeus. Vim, cheia de saudade, cheia de coisas lindas pra dizer. Vim, porque sentia que nada existia fora de você. Nem a poesia e amor, na tua ausência, quis me receber. Vim, banhada em pranto, eu te amo tanto. Vem, vem aos braços meus, sem mais adeus. 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 Até a mãe aos braços meus, sem mais adeus. Daqui a pouco, essa maranhense vai conversar e cantar aqui no palco do Senhor Brasil. Então, daqui a pouco, bastante prolsa com ela e um violãozinho acompanhando. Obrigado.